E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Torez BK e hoje eu estou aqui para mais um vídeo Dessa vez sobre como ler e utilizar QR Codes no nosso celular O aplicativo que a gente vai estar usando aqui chama QR Scanner Ele é da Casper Sky, que é um dos melhores antivírus que tem E o bom desse aplicativo é que além de ler e escanear, ele ainda verifica se tem algum vírus na página Se é uma página maliciosa para o seu celular Então antes mesmo de te enviar para a página ele já verifica isso Você vai abrir aqui o QR Scanner no seu celular E você tem esse botãozinho de ajuda aqui, que é muito bom, já explica basicamente o que você tem que fazer Você tem o flash aqui para se estiver muito escuro Tem as opções aqui para guardar histórico, som e vibração Que é basicamente as únicas opções que tem, porque é um aplicativo bem simples e bem fácil de se usar Então vamos abrir o QR Code aqui do último vídeo Você vai tentar enquadrar o QR Code nessas linhas aqui Então vamos lá, pronto, já achou Já mandou lá para o link Bem simples, bem fácil de usar o aplicativo Só não mostrar muito perto, tentar deixar sempre mais próximo ali do quadrado que nem mostra e já pronto É bem simples É isso aí então pessoal, esse aplicativo está disponível para Android e para iOS Os dois links vão estar na descrição do vídeo Tanto para um sistema quanto para o outro E aí